Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Bruno e você está no canal Barberagem. E se por acaso você ainda não faz parte desse canal, ainda não está inscrito, aperta em inscrever-se. E se você também já vem acompanhando os conteúdos e ainda não se inscreveu no canal, aperta em se inscrever para ajudar o canal a crescer, certo? Eu estou na saga de chegar nos mil servidores, o canal ainda é pequeno, é um canal novo. E vocês aí fortalecendo, vocês conseguem fazer meu canal crescer, chegar para mais pessoas. E assim eu consegui trazer sempre novos conteúdos, está trazendo novas máquinas aí interessantes do mercado para poder fazer o review. E fala realmente o que eu acho sobre essa máquina para vocês terem mais uma pessoa aí, trazer uma opinião sincera para vocês. Então vocês já bem sabem do que eu venho falar aqui hoje, do que se trata o vídeo, né? Vocês já viram aí a capa do vídeo. E é sobre a Golden Gun, da Gama Itália, né? Então essa máquina aqui sensacional, muito, muito, muito bonita, né? Eu acho que essa máquina aqui consegue ganhar o prêmio de máquina destaque do ano, né? Em questão de beleza mesmo, né? Acredito que para a ergonomia, a potência, assim, tem muitos outros lançamentos bons também que estão sendo lançados esse ano. Mas em questão de beleza, estilo, né? Essa máquina aqui, acredito que ela já levou o prêmio nesse ano de 2022. E eu também quero deixar aqui um alerta para vocês, né? Porque essa máquina aqui nós estávamos tendo dois modos de compra, né? Um era pelo que eu achei, foi pelo eBay, né? Onde eu fui taxado e essa máquina para mim ainda ficou um pouco mais barata que R$1.500, tá? Ou trazendo de uma loja que eu vi aqui no Brasil, né? Sendo vendida, mas a pessoa estava querendo R$2.000, R$2.000 e pouco nessa máquina, mais um frete, que para mim já fica muito caro, né? Então agora essa máquina, eu vi ela sendo vendida no AliExpress, tá? E ela lá, ela está por R$1.200 e pouco, tá? Com frete gratuito e você ainda consegue pagar em seis vezes sem juros. Então se você está querendo trazer essa máquina, eu acho que pelo AliExpress é uma grande maneira de você trazer com baixo risco de ser taxado, tá? Pois todas as máquinas que eu trouxe até hoje, até as de valores mais elevado pelo AliExpress, eu não fui taxado. Eu não sei se é algum esquema que eles têm com o Brasil ou realmente isso foi sorte, tá? Mas hoje você consegue trazer pelo AliExpress também, comprando ela e pagando em seis vezes aí sem juros, que vai facilitar bastante se você realmente quer essa máquina e não quer pagar R$2.000 ou R$1.500, R$1.000 e pouco aí, correndo o risco de ser taxado, trazendo talvez aí pelo EB, certo? Então para começar esse vídeo, já vou fazer a abertura da caixa, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa máquina aqui, essa belezinha, certo? E bora aí começar esse unboxing então. Então rapaziada, essa aqui é a caixa da Gama Golden Gun, certo? Aqui na aba que nós temos algumas informações, que é uma máquina de 10.000 RPM, ela tem uma lâmina de titânio gold, lavanca, certo? Com precisão aí, uma alavanca catracada com cinco estágios, tá? Fala sobre os pentes, são pentes magnéticos, zero gap ajustável, bateria de lítio, que você demora aí, é uma bateria de carregamento rápido, né? Ela demora em torno de 105 minutos, segundo o fabricante para carregar, e te entrega uma autonomia de 120 minutos, que ela também aí, vamos dizer, é uma máquina que descarrega bem rápido, mesmo da mesma forma que ela se carrega rápido, né? Máquina com baixo ruído, e aqui é uma informação de um microchip, certo? Que tem nessa máquina para, conforme ela for sendo, for acabando a bateria dela, né? Ela continuar tendo a mesma potência, tá? Então aqui ela tem uma tecnologia, um microchip, para manter a potência conforme ela vai descarregando. Abrindo aqui nós já podemos ver o carregador, tá? Um carregador com fonte, eu acho isso muito legal, muito bacana, quem já acompanha os vídeos aí sabe que eu acho isso importante. Olha aqui o padrãozinho de carregador, né? Que a gama tem, eu não sei se é um padrão de todas as máquinas, que é a primeira gama que eu tenho, tá? Aqui nós temos então o carregador com a fonte, né? Que é interessante que você não colocar aí a fonte do seu carregador e acabar danificando a sua máquina. Nós temos aqui os pentes, eu já venho usando, mas ainda nem abri, tá? Para ver os pentes que vêm e tal, vou abrir agora com vocês mesmo. Deixa eu estourar o adesivinho aqui. Está bem preso aqui, ó. Os pentezinhos, tá? Todos com imã, aí os pentezinhos muito bacana. Aqui eu estou com o pente 4, temos o pente 1, temos, vamos ver quais são os números. O 3, o 2 e esse aqui é o pente meio, tá? Então, esses são os números de pente que acompanham na gama Golden Gun, certo? Aqui embaixo nós temos pincel de limpeza, óleo lubrificante e duas lavanquinhas, né? Para você personalizar, sendo que uma aqui, ó, vocês podem ver, ela tem um pininho que é para catraca e a outra é lisa, tá? Para se você não gosta de usar a alavanca catracada, você pode trocar, tá? Podia ser dourada, né? Como a que vem na máquina. Aí eles mandaram uma prata e uma preta. Mas aqui dá para você deixar a máquina também com a alavanca lisa, tá? Temos aqui uma base de carregamento muito legal, que parece aquele suporte mesmo que a gente vê as armas nos estandes, assim, em cima, sabe? Muito bacana esse carregador aqui, tá? Ele é muito legal mesmo. Aqui nós temos a máquina, tá? Vamos tirar ela aqui para vocês já darem uma olhada. Olha que máquina linda. Olha esse tom de dourado. Meu, esse tom de dourado é o que eu adoro, cara. Eu trouxe aí para o canal a QMEI 5096 e a filhinha dela aí que tem um vídeo recém lançado aí no canal que é a 5093 e o tom de dourado deles é um tom ok, mas não é um tom que me agrada e esse tom aqui sim é o tom que eu gosto de dourado, tá? Ela veio com alguns probleminhas aqui, né? Na pintura, alguns pontinhos aqui meio que como se fosse riscado, mas até aí tudo bem. Deixa eu pôr a máquina aqui para o lado e vamos acompanhar o que vem. Embaixo da caixa aqui, que a Gama também manda mais um conjuntinho para nós muito legal, que é uma chavinha para manutenção, bem bacana, tá? Isso aí lembra a JRL, a Madshow que manda para nós. Temos o manual, eles mandam dois manuals, tá? Aqui ó, para vocês verem. Pelo que eu vi, um tem umas línguas diferentes e isso aqui é a caixinha para você montar e deixar ela dentro, certo? Ali em exposição, na sua barbearia aí, no seu salão, certo? Muito, muito bacana mesmo esse kit que a Gama manda para a gente aqui na Golden Gun, tá? Então vamos agora falar um pouquinho sobre essa máquina. A tão esperada Gama Golden Gun em mão. Vamos falar um pouquinho sobre essa máquina, essa belezinha aqui que a Gama lançou, né? É um modelo inovador na área da barbearia em questão das máquinas, né? Para nós. Então vamos aí começar. Nós temos aqui uma máquina totalmente com a sua construção em plástico, tá? É um material de ótima qualidade esse plástico aqui. Você vê que realmente ele tem qualidade, tá? Nós temos aqui embaixo o botãozinho de liga e desliga, que ele acende com a luzinha azul, tá bom? Olha aqui, já escuta o barulhinho dela aí também. Certo? Então aqui, esse é o LED de informação que nós temos, que também quando ela começa a descarregar, ela começa a piscar para a gente. E se eu não me engano, ela pisca também na luz vermelha, tá? Eu não me lembro porque a primeira vez que ela descarregou, descarregou não, né? Que abaixou a bateria, eu não me lembro se piscou na cor vermelha ou só ficou piscando azul, tá? Mas aqui ela começa a dar um sinal para nós de bateria baixa, né? Embaixo aqui, nós temos a entrada do carregador, certo? Fica bem no punho mesmo da arma aqui, né? Temos uma alavanca catracada com a construção em plástico. Essa catraca aqui, ela é o mesmo sistema da catraca da NG 9001, que é a de 10 mil, 9 mil RPM, né? Que foi um sistema de catraca que quanto a WMark fez, eu não gostei. O meu não estava com o clique, com uma precisão muito legal, né? Mas a da gama veio com um encaixe melhor. Mas para mim ainda está longe para ser uma catraca das melhores que eu já usei. A JRL e a Medshow ainda continuam tendo a melhor catraca até hoje que eu já testei, tá? Então, ó, vamos ver. Aqui está no estágio 1, tá? Aí nós vamos, ó, 2, 3, 4 e o quinto. E essa aqui é a abertura de lâmina que nós temos. Uma abertura bem legal, né? Geralmente as máquinas com 5 estágios de abertura de lâmina, ela tem uma abertura legal, né? Maior que geralmente as de catraca lisa ou de 4 estágios, né? Então, temos também aqui uma lâmina fade, uma lâmina muito fina, uma lâmina muito legal de ser trabalhada. É com, meu, o corte muito, muito bom. Gostei demais de trabalhar com essa máquina. Quero trazer outras da gama para poder estar testando também. Porque eu nunca tinha usado a máquina da gama e eu gostei demais. E eu fico imaginando os outros modelos também que são legais que estão aí no mercado. Como que deve ser da hora de trabalhar com eles, tá? Aqui nessa telinha transparente, vocês podem ver que nós temos aqui um triângulozinho cinza com um X no meio. Aqui dentro é onde fica o tal do microchip. Que o que esse microchip faz? Ele segura a potência da máquina, tá? Não quer dizer que ele vai segurar que nem ela promete 10 mil RPM, ele vai segurar os 10 mil RPM, tá? Ela vai ter uma perda, sim, como já é de esperado uma máquina sem fio, que muita gente aí fala e falava que não perdia a potência. E a gente vê, sim, que tem uma queda de RPM. Nada absurdo com que faça você realmente perceber uma máquina ficar totalmente fraca e inviável de trabalhar, mas acaba tendo uma perda. E com isso ele faz ela segurar o máximo que daria, né? Ali conforme vai tendo a perda de bateria dessa máquina. Então, na medição do RPM que eu fiz, eu fiz com ela já menos de 50% de bateria. Eu vou deixar aqui em cima o RPM dela passando pra vocês verem. O RPM dela ficou na casa de 8.900 e poucos RPM, quase 9.000 RPM redondo. Então, já esperando que os 10.000 RPM não chega nessa lâmina, talvez ela com 100%, os 10.000 não chega, né? Ela com 100% deve chegar em talvez 9.500, 9.800, 9.900, né? Não sei porque eu não testei. Uma perda já com isso daí, você vê que não é nenhuma perda tão significativa e ela ainda tem uma rotação muito alta, né? Nós estamos acostumados com máquinas de 6.500, 7.000, algumas de 7.200 RPM. Então, você ainda tendo uma máquina que te entrega 8.900 com menos de 50% de bateria, ainda continua sendo uma máquina muito forte e muito legal. Com um motor magnético, que isso também ajuda nessa máquina aqui, a ela ter essa força maior, né? Essa potência dela e, com isso, ela se torna uma máquina muito excelente, muito precisa e muito forte para trabalhar. Ela é uma máquina com, acho que é 9 ou é 10 watts de potência, tá? Essa informação eu não achei na caixa, eu achei no AliExpress, tá? Que lá no AliExpress ela está vendendo hoje. Lá a gente tem um pouco mais de informação até do que vem na caixa da própria máquina, tá? Então, lá tem uma descriçãozinha bem bacana, eu já falei no início do vídeo para vocês, eu vou estar deixando o link do AliExpress, não foi onde eu comprei a minha, eu comprei a minha pelo eBay e eu fui taxado, tá? Eu vou deixar o link do AliExpress para vocês na descrição do vídeo, se vocês quiserem comprar. E lá é legal porque eles passaram para você até 6 vezes sem juros e acredito que o risco de ser taxado no AliExpress vai ser muito menor, tá? Porque as máquinas com valores mais elevados como JRL e Medishow que eu trouxe, eu não fui taxado, não sei se foi sorte ou algum esquema do AliExpress aqui com o Brasil, tá? Mas com isso eu acredito que vocês têm uma menor chance de ser taxado trazendo pelo próprio AliExpress e conseguem parcelar também em 6 vezes sem juros, já com frete gratuito, tá? Porque aqui no Brasil estão querendo um valor acima de R$1.500, aí beirando R$2.000, R$2.000 e pouco mais o frete. Então se você quer, você achou legal para ter essa máquina aqui como uma parte de... como que se fala, meu Deus, fugiu aqui na minha cabeça? De enfeite, né? Da sua barbearia, né? Deixar ali numa exposta, até porque ela vem com aquela caixinha acrílica muito legal para você deixar ela na base de carregamento que já parece aquele baratinho de deixar a arma presa mesmo, né? Então isso daqui fica muito legal na barbearia, tá? Como enfeite. E por que como enfeite? Eu acredito que essa máquina aqui, assim como a proposta já dada pelo fabricante, ela não foi uma máquina criada totalmente para, vamos dizer assim, o dia a dia da barbearia, né? Para fazer vários cortes ali, você trabalhar o dia inteiro com ela. Porque ergonomicamente falando, não é legal, tá? Ela tem uma pegadinha bacana, você segurando... Eu gosto de segurar quando eu trabalho com ela desse jeito aqui, tá? O dedo já fica até próximo do botão liga e desliga, você não precisa nem descer o dedo, você só levanta aqui, ó, e você já consegue ligar e desligar ela. Mas, meu, é totalmente... Uma ergonomia totalmente diferente do que a gente já está acostumado. Por mais que você fale, ah, vou me adaptar, vou me acostumar, ok. Mas eu não vejo, sabe, que nem, ó... Eu gosto de trabalhar assim, ó. Eu gosto de pôr o dedo sempre em cima da lâmina, né? Segurando os pentes. Para não ter perigo do pente pular para fora, assim, no magnético, pente premium, pente de plástico. Eu sempre trabalho com o dedo em cima do pente para segurar e dar mais segurança, tá? Para a hora do corte. Então, se eu quiser segurar com o dedo aqui em cima, eu teria que trabalhar com ela assim. Porque aqui, ó, para mim segurar, meu, fica muito aberto os dedos. Não é legal, não é confortável, tá? Olha como que a máquina fica na mão, você não consegue ter uma pegada legal. Então, para você conseguir segurar o pente na lâmina, olha como você fica. Não dá, mano. Se você for segurar assim, meu, fica muito ruim. Você acaba perdendo o movimento, parece, sabe? E assim você já consegue, ó, ter uma facilidade melhor de trabalho. Mas com o dedo aqui em cima não fica um negócio tão confortável. Então, por isso, eu acredito que ela não foi uma máquina desenvolvida para trabalho do dia a dia. E sim uma máquina para você deixar exposta ali no seu salão, como parte de enfeite, essas coisas assim, né? Na sua barbearia aí, no seu salão, tá? Apesar dela ser uma ótima máquina para trabalhar. Eu gostei demais. Eu, essa daqui eu não vou deixar lá na minha bancada. Eu vou deixar ela exposta na caixinha acrílica, né? Tem da basezinha que veio lá, que eu acho que vai ficar muito bonito no salão, certo? Posso trazer amanhã depois uma outra dessa daqui para me ter na bancada e fazer uma graça nos cabelos dos clientes, que eu acho que vai ficar legal sim. Mas para, tipo, marcar uma zero, passar uma máquina por inteira, tipo, ah, o cara vai raspar o cabelo tudo na 1, na 2, na 3. Aí eu uso ela só para fazer uma graça ali mesmo, sabe? Porque aí vai ser rapidinho, ó. Você segurando assim para raspar a cabeça aqui em cima vai ficar melhor, sabe? Então, tipo, para essas coisas assim eu teria ela no salão. Mas para fazer uma graça, sabe? Tipo, ah, vou marcar na zero. Eu vou, marco na zero e começo a usar outra máquina para dar continuidade no corte. Só para o cliente ver e fazer aquela graça mesmo, certo? Então, rapaziada, essa aqui é a Gama Goldegam. Uma máquina que eu achei muito legal, muito bacana. Se você quer trazer ela, vou estar deixando o link na descrição, tá? O link, vou lembrar vocês que é do AliExpress. Não foi onde eu comprei, mas acredito sim que vai chegar tudo certinho para vocês, tá? Até porque hoje em dia comprar as coisas no AliExpress é muito confiável, tá? Então, vou deixar o link na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se inscreve no canal, dá aquele likezinho aí, certo? Para dar uma fortalecida. Ajudar o canal chegar aí nos meus primeiros mil inscritos, certo, rapaziada? E é isso aí. Muito obrigado e fiquem com Deus.